Oi gente, vamos falar um pouquinho do feriadão, não é? As atividades econômicas do comércio em geral poderão funcionar tanto aqui em Cuiabá quanto em Vazia Grande no feriado de hoje, feriado de Corpus Christi. A abertura está condicionada a regras que já foram acordadas em convenção coletiva. A CDL Cuiabá orienta que as empresas que optarem por abrir as portas devem observar as disposições constantes aí no acordo vigente no que se refere ao trabalho em dias de feriado. Neste feriado de Corpus Christi em Cuiabá e Vazia Grande não haverá expediente do funcionalismo público tanto na esfera estadual como também nas esferas desses municípios. As únicas exceções serão os serviços considerados como essenciais, principalmente aqueles voltados para a saúde e segurança da população. Os bancos também não abrirão as portas, mas não precisam ficar preocupados quanto ao vencimento dos boletos. Estes poderão ser pagos no dia seguinte, na sexta-feira, já que o atendimento retornará à sua normalidade já na sexta-feira pelos bancos. O comércio, este poderá abrir as portas, porém, aquela empresa que optar em abrir as portas e convocar o colaborador terá que pagar hora dobrada. Por isso que não são todas as empresas que abrirão as portas. Aquelas que abrirem, no caso de comércio de rua, elas vão abrir a partir das 8 horas e tendem a ficar até por volta de meio-dia. É claro, a decisão vai caber a cada uma delas, a cada um desses empresários. Já as lojas existentes dentro dos shoppings, estas abrirão das 14h até as 20h. E a praça de alimentação ficará aberta das 11h até as 22h. Então é isso, você pode aproveitar o seu feriado, bater perna pelo centro de Cuiabá e de Vazia Grande, que as lojas estão autorizadas sim a funcionar. Aproveite o feriado, eu fico por aqui, mais informações, acesse leiaagora.com.br. Aproveite o feriado, eu fico por aqui.